Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da Paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Neste domingo, celebraremos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Levada de corpo e alma à glória celeste, Maria Santíssima nos acompanha pelos caminhos da história. O Evangelho nos mostrará o episódio da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Neste mundo, Nossa Senhora leva Jesus pelos caminhos desta vida. Na sua Assunção, é Jesus que leva a sua Mãe para a glória celestial. Podemos acolher o mistério desta celebração a partir de três palavras. Caminho, ressurreição e esperança. Se por um lado, a Igreja é gloriosa, por outro lado, ela está constantemente a caminho. E neste caminho, ela é sujeita a provações, a perseguições, a turbulências. Mas, Nossa Senhora, como Mãe da Igreja, Mãe dos fiéis, aquela que a acreditou, constantemente guarda, protege e acompanha o povo de Deus a caminho. A Assunção de Maria Santíssima antecipa a nossa ressurreição do dia final. Nossa Senhora já é o que seremos, completamente ressuscitada em corpo e alma diante da face de Deus. E isto anima a nossa esperança. Na certeza de que a vida vencerá a morte, a esperança triunfará sobre a angústia. E sabemos que sem esperança não existe a fé. A primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, começará dizendo Eis que apareceu um grande sinal no céu. Neste terceiro domingo de agosto, celebramos a vocação à vida religiosa e consagrada. Os consagrados neste mundo são um sinal, um sinal profético, por meio da vivência dos três conselhos evangélicos. A pobreza, a obediência e a castidade. Neste sentido, o mundo consagrado, o testemunho dos irmãos e irmãs religiosos e religiosos, constituem um anúncio do mundo futuro. Pois diante de Deus todos seremos pobres, diante de Deus todos seremos obedientes e todos seremos castos na presença do Deus da vida. Assim, encontramos aqui o convite para orarmos. Bendito sois, Senhor nosso Deus, que levastes a bem-aventurada Virgem Maria, em corpo e alma, a glória do céu. Nós te pedimos, desperte em nossas comunidades, muitas e santas vocações, a vida religiosa consagrada. E dai-nos experimentar, desde já, o clarão da glória que nos aguarda a ressurreição na vida eterna. A todos os que nos acompanham, pelo canal 4, desça sobre vós e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria.